Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Olha eu aqui de novo, gente, trazendo mais uma comprinha aqui pra mostrar pra vocês. Dessa vez foi a Sislan, gente. Eu achei super em conta, então resolvi comprar em grande quantidade, tá, gente? Estarei mostrando aí a nota, os valores, tá bom? E também irei estar deixando aí, gente, nos comentários fixados, o site, gente, que eu comprei, que é o site Shopee, tá bom? Você confere aí também, se você quiser fazer alguma comprinha de artesanato, tá bom? E deixa seu like, deixa seu comentário no vídeo e se inscreva no canal. E você, visitante, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva no canal também. E os que já são inscritos só tem um agradecer, tá certo? E assista o vídeo até o final, tá bom? Beijos! E assista o vídeo até o final, tá bom? E assista o vídeo até o final, tá bom? E assista o vídeo até o final, tá bom?